tudo bom pessoal Daniel da QSP sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal hoje falando um pouquinho de instrumentação eletrônica vocês já estão vendo aí na minha bancada um tectronics tds 340a tá um osciloscópio que eu tenho bastante tempo né aí da empresa tectronics é um osciloscópio digital mas que tem tubo tá então aqui tem um crt um tubo aqui é um excelente osciloscópio tem ele aqui é praticamente mais de 10 anos tá ele tá funcionando perfeitamente e o que eu quero mostrar para vocês hoje é um recurso legal que ele tem que ele tem uma saída um conector vga tá na parte traseira do equipamento e puxando aí no manual né puxando o manual dele eu percebi e vi que é um conector vga padrão e eu posso estar conectando ele por exemplo no monitor e eu tenho aqui um monitor lcd tá que eu não estou utilizando mais e eu pretendo então colocar esse monitor aí na bancada monitor aí é de se não me engano 21 polegadas tá o perdão 18 polegadas e a gente vai colocar conectar então esse monitor na na saída vga desse osciloscópio tá é um detalhe é esse osciloscópio ele tem um conector db9 tá então é um conector antigo tá de de comunicação vga então vamos falar um pouquinho de comunicação também de sinais né de vídeo e vamos pro vídeo pessoal hoje esse vídeo tá muito legal já peço para você dar um like se inscrever no canal e habilitar o sino para que você possa receber os vídeos aí de primeira mão vamos lá a parte traseira aqui do osciloscópio tô mostrando para vocês aqui ó tá então tem aqui a parte da fonte de alimentação ele tem aqui pessoal onde eu tô mostrando uma é mais embaixo aqui ó ele tem não dá para ver tá mas ele tem um conector é do tipo centronics tá um conector que era para utilizar nas impressoras antigas tá e depois ele tem aqui uma comunicação rs232 tá uma comunicação provavelmente para fazer programação configuração tá provavelmente talvez fazer alguma alguma algum log algum tipo de coisa desse tipo tá tem uma comunicação aqui ó deixa eu baixar isso aqui ó é chamado de gpib tá é uma comunicação que inicialmente foi é desenvolvida pela relet packet pela hp tá e depois como ela é uma comunicação muito rápida e começou a se difundir bastante muitos outros equipamentos começaram a ajudar também adotar esse tipo de comunicação e por último pessoal aqui embaixo onde eu vou dar eu vou aproximar aqui a imagem para vocês eu tenho uma comunicação né na verdade um conector do tipo vga tá com o conector db9 o que eu quero fazer eu quero conectar esse cara aqui no monitor para a gente poder então visualizar aí as formas de onda e um monitor comum de computador então tá aqui ó deixa eu afastar aqui agora câmera então subindo aqui ó tá eu quero ligar então esse monitor aí no osciloscópio tá a ideia é então deixar o osciloscópio aqui na parte de cima de cima ó eu estou mostrando para vocês eu retirei ele de lá ele já tava ali ó tá então eu vou ter uma visualização do osciloscópio nesse ponto e vou ter uma outra visualização aqui embaixo ok vamos dar uma olhadinha nos sinais de um conector vga vamos fazer as ligações e vamos ver o resultado aqui na bancada eu imprimi para vocês dar uma olhada na parte do esquemático do da plaquinha do conector vga tá então a gente pode observar aqui ó que o conector externo ele está aqui né aqui tá o conector é esse conector aqui pessoal aliás esse esquemático você pode tá baixando da internet é muito fácil você baixar o esquemático não é é tá em praticamente os primeiros links quando você for dar uma procurada lá no google procure por exemplo como esquemático ou service manual dds 340a você vai achar inclusive o manual de serviço com o esquemático completo do osciloscópio tá então a gente tem aqui ó é um conector p2 p4 tá chamado lá na posição p4 onde a gente tem aqui um sinal é chamado é sincronismo tá vou aproximar aqui ó sincronismo horizontal tá aqui ó a gente tem aqui um sincronismo horizontal um sincronismo vertical o vídeo tá porque porque nesse caso pessoal aqui a gente tem uma é monocromático tá o tubo lá é monocromático então ele manda um vga também ensinar o monocromático tá e o terra tá então esse cara vem para cá então o sinal sinal de sincronismo horizontal está no pino 4 né o sinal de sincronismo horizontal é vertical está no pino 5 e no pino 2 está o sinal de vídeo tá então a gente consegue visualizar aqui e consegue também visualizar nessa outra página aqui ó tá que também faz parte do manual então tá lá ó pino 2 sinal de vídeo pino 4 sinal de sincronismo horizontal sincronismo vertical tá e o ground que são os pinos 6 7 e 8 tá pessoal é muito interessante depois eu vou estar fazendo é mais para frente é vou estar fazendo um outros vídeos a respeito de sinais de vídeo tá é muito interessante a gente colocar por exemplo utilizar o próprio osciloscópio os dois canais do osciloscópio tá por exemplo canal 1 e canal 2 é e a gente fazer um sincronismo jogar como se fosse sincrona é sinais de sincronismo vertical e horizontal e aí você pode estar por exemplo construindo uma imagem na tela do osciloscópio da você estaria usando aí né no 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 osciloscópio por exemplo aqui um sincronismo horizontal né e um sincronismo por exemplo vertical ou vice-versa você vai estar trocando a imagem no osciloscópio tá ok é bom então dá uma olhadinha agora como é que eu fiz as ligações vão ver o resultado aí na prática bom pessoal só para fazer um teste aqui ó eu peguei um cabo tá vga que é esse cabo preto cortei um lado dele tá o ele era é macho macho tá coloquei aqui é decapei os sinais né identifiquei esses sinais é utilizando lá os dados lá da internet tá e aí o que a gente tem aqui ó basicamente um um sinal é vga né que seja colorido a gente tem o terra tal sinal aqui de terra que esse cara aqui tá então existe uma malha de terra inclusive é você tem o terra digamos é geral terra por exemplo digital e você tem um terra para cada cor a gente sabe que a imagem é qualquer tipo de cor é formado pelo rgb né r de de red né de vermelho g de green verde e b blue que seria azul né então num sinal né num cabo vga você você tem além do terra da malha mesmo você tem o sinal de red e mais um terra de de red que você tem para cada rgb você vai ter o seu respectivo terra só que é depois vai estar tudo ligado junto tá então a gente eu conectei aqui um terra geral é de todos o terra da malha mas todos os terras dos sinais rgb tá separei aqui ó esse cara aqui em vermelho coincidiu que ser o sinal red tá esse cara aqui em branco é o green tá verde e aqui o fio azul corresponde ao sinal de vídeo na cor azul então red né green e blue rgb né rgb tudo bem fora isso a gente tem aqui esse cara aqui tá que é o sincronismo horizontal e aqui em azul o sincronismo vertical tá então esses são as entradas são os sinais do conector aqui o que que acontece na saída do osciloscópio né no conector do osciloscópio eu liguei aqui ó o terra liguei os sinais de sincronismo horizontal e vertical tá sincronismo horizontal e vertical e agora eu tenho aqui no né no pino 2 que está representado aqui pela pelo fio laranja né eu tenho o sinal de saída de vídeo tá então se eu pegar por exemplo e ligar aqui no vermelho né por exemplo a saída de vídeo se eu colocar no sinal vermelho é vermelho do conector vga eu vou ter um sinal lá no no monitor de vídeo eu vou ter um sinal na cor vermelha tá se eu colocar por exemplo no green eu vou ter um sinal na cor verde se eu colocar no azul eu vou ter um sinal na cor azul tá então vamos fazer isso ó vou conectar o sinal de vídeo da saída do osciloscópio né um por vez pra gente poder identificar aqui ó tá nas na no nos sinais rgb então vou posicionar agora aqui a câmera ó pra vocês poderem observar deixa até afastar um pouquinho aqui ó por enquanto vocês estão vendo aí o monitor preto né porque eu não tô eu não conectei o sinal ainda de vídeo só tá conectado o sincronismo horizontal e sincronismo vertical então vamos conectar primeiro o sinal vermelho tá no vamos conectar o sinal de vídeo na entrada vermelha então tá aí ó vocês podem observar né o osciloscópio eu coloquei lá a ponta sonda do osciloscópio na no terminal de teste né de onda quadrada então vocês podem estar observando aí deixa eu aproximar um pouquinho ó tá aí certo vamos colocar agora na cor verde olha só agora a gente tem aqui na cor verde tá sinal de vídeo está injetando então sinal no fio verde tá e depois no azul então deixa eu conectar aqui conectando agora tem lá o azul ok certo pessoal então o que que eu tenho que fazer agora eu vou fazer uma caixinha onde eu possa selecionar a cor né por exemplo posso selecionar uma dessas três cores vou deixar então agora o osciloscópio lá no local vou fazer o conector direitinho né com a malha o cabo direitinho e volto aí daqui a pouquinho para mostrar para vocês como ficou tudo isso bom pessoal tá aí ó vocês já podem estar visualizando aqui o monitor ó monitor de 19 polegadas aqui tá o osciloscópio o cabo tá indo por trás ele vai por trás aqui tá e eu fiquei com bastante espaço aqui na bancada pessoal olha só bastante espaço posso estar trabalhando aqui ó né já visualizando as formas de onda muito próximo daqui tá então aqui a gente pode tudo que a gente mexe aqui por exemplo já afeta ali ó não tem delay ok ficou desse jeito vou mostrar aqui mais de perto para vocês então vamos lá tá aí ó tá tá eu optei pessoal por é utilizar a cor verde tá eu não tinha a chave rotativa tá procurei uma chave rotativa uma que eu tinha estava com defeito tá então deixei na cor verde mesmo mas depois mais para frente eu faço um outro vídeo mostrando aí de repente ficasse uma aqui embaixo ó uma chavinha para trocar por exemplo de cor tá então ficou desse jeito ó ficou bem bem interessante vamos diminuir aqui um pouquinho ó deixa eu só para a gente poder enxergar aqui melhor ó tá então ficou tá aqui ó o osciloscópio tá o TDS 340A e tá aqui agora na bancada né ó posso estar trabalhando aqui com ele diretamente tá então aí vai uma dica se você tiver algum osciloscópio que tenha uma saída VGA tá é já vai uma dica aí caso você tenha também aí um monitor sobrando tá você poder aproveitar aí para colocar na sua bancada tá principalmente bancada aí de de manutenção as vezes você precisa ter uma tela grande para poder estar visualizando alguma coisa assim né com detalhes tá e ajuda na produtividade tá bom pessoal grande abraço mais um detalhe mais para frente a gente vai conectar pessoal olha só esse carinha aqui ó pessoal ó a gente vai conectar esse cara na rede tá que diferentemente da daquele Tektronis que tinha um VGA esse cara aqui ó ele tem aqui um conector de rede tá então a gente pode também estar conectando isso aqui na internet ó tá e vendo por exemplo no monitor ou coisas assim tá beleza pessoal é isso aí por hoje um grande abraço e vejo vocês no próximo vídeo fui